Olá, meu nome é Ju, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse é um vídeo de unboxing e eu vou abrir com vocês esse oráculo aqui, que é o Voice of the Souls Oráculo. É de Isabelle Cerf, ilustrado por Daphna Sebane. E o que me chamou a atenção nele é que ele, as poucas cartas que eu vi são simples, mas ao mesmo tempo, sei lá, tem uma elegância, não sei, eu achei diferente. Eu fui mais pela ilustração, mas tá aqui. Esse é da editora Rockpool, né, eu já mostrei um oráculo pra vocês, que é a dos alienígenas, que é dessa editora. Desculpa. E eu gostei muito da caixinha, do oráculo, e esse não me parece muito diferente, acho que é tão bonito quanto. Tem 42 cartas, né, que você já pode ver, né, que algumas cartas são claras, né, deve ser dessa cor aqui, beige, creme e cartas pretas. E são 42 cartas, a caixinha tem uma textura, né, como se fosse, sei lá, de tecido, não sei, né, tem um forrado. Então, eu vou abrir aqui pra gente conhecer. Lembrando que o link desse oráculo fica na descrição do vídeo, tá bom? A caixinha é bem dura, bem resistente. Toda forradinha. O livrinho tem a mesma texturinha. Acho que aqui não dá pra ver, né, não sei se dá pra ouvir. Tem uma texturinha. O livro é todo colorido. Ai, amo. Olha só. A borda é dourada. Então, cuidado com a caixa. Também é um cuidado com a carta, né? Daqui a pouco a gente dá uma olhada. Vamos ver aqui. Oi, amigo. Ela começa falando aqui. Então, pelo que eu entendi, são 32 cartas com palavras muito diretas, né, falando, trazendo a mensagem, né? Então, cartas de mensagem. E cartas, né, são nove cartas, né? Três, seis, não, dez. Três, seis. São dez cartas trazendo mensagens mais espirituais, né? Tipo, mensagem do amor, mensagem da paz, né? Mensagem kármica, enfim. E as outras são mais simples, tipo, reuniões, vocês, criança, guia, amor, ajuda. Então, tem essa diferença aí. Tem aqui um... Forma de leitura. Acredito que aqui ela tá sugerindo que separe, né, as cartas. E aqui... E aqui... Temos a... A interpretação. Tem bastante coisa, até. É tudo colorido o livro. As mensagens... As cartas pretas. E é isso. Fondo da ilustradora, fondo da autora. Então, vamos conhecer aqui as cartas. É lindíssimo. Né? Eu queria que todos os tarôs e oráculos tivessem cuidado, né? De ter... Esses acabamentos, né? Mais cuidadosos. Eu não gosto muito quando vem com... Isso aqui de papel, porque meio que eu acho que machuca a carta. Aqui vem um pouquinho. Aqui a parte de trás... A gramatura não é fina, mas também não é super grossa. Né? O acabamento é fosco. Então, vamos conhecer as cartas. Todas vêm numeradas, com o nome. Elas vieram meio... Cortinhas, né? Mas aí vai se rejeitando, eu acho. Então, vamos conhecer... Zoom. 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 Isso. Os desenhos são muito simples, né? Mas eu gosto... Desse tipo de desenho, né? Que tem esse ar mais... Esotérico. As cores também... São... É... Bem... Bonitas. Elegantes. Elegantes. Vamos lá. 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 Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.